A música, Maguinha, quem pediu foi a Carol Model, que tá sempre com a gente no Instagram. Um cheiro pra você, Carol. Obrigada, viu? Essa música fala muito, é muito importante nesse momento. Quem tá contando desenho? Lenine. Paciência. Maguinha, agora vamos falar de um assunto que bombou muito essa semana, que foi o novo shape do Padre Marcelo Rossi. A gente sabe que entre os padres tem uns aí que são bem, né? Tão bem ali com o corpo todo em dia e tal. Coloca aí a foto pra gente ver. Padre Marcelo Rossi, minha gente, que já passou por várias fases. Ele teve um período, Maguinha, que ele teve depressão. E ele chegou a perder 40 quilos. Então ele ficou como nessa primeira foto aí. E todo mundo na época foi o maior bafafá, falou muito. Depois disso, ele ganhou bastante peso, ficou bem gordinho. Aí depois ele ficou tipo como ele sempre foi. E aí ele apareceu essa semana no programa Batismo de Fogo. E ele apareceu com esse corpo aí diferente, meio musculoso, todo bonitão. E até pra saúde mesmo, hein, cara? Aí ficaram dizendo assim, será que ele tá tomando whey? É o whey abençoado? Ficaram até, brincaram bastante. Mas eu gostei muito, tá com um aspecto saudável, que é o mais importante, né? Exatamente, é o mais importante, Nesica. Agora assim, pra mim o primeiro padre que apareceu com o pão foi o Marcelo... É, Fábio de Melo, né? Que todos ficaram... Ai, eu perdoe Jesus, mas... Ave Maria, que padre é esse? Mas que diferença, né, menina? Ô, Maguinha, o padre Fábio de Melo... O padre Marcelo Rossi, né? O Marcelo Rossi. O padre Fábio de Melo, Maguinha, que infelizmente também recentemente perdeu a mãe dele, né? Que morreu por causa da Covid, ele que já tinha compartilhado bastante coisa. Mas realmente, o padre Fábio de Melo, meu amor, fez muita mulher, muito homem pecar por aí, porque até ele falou sobre essa sede, né? Que ele tinha mesmo que o povo chegava. Não, é possível senão ser padre, não. Não é possível, não. Perdeu... Verdade, isso, meu Deus. Ele disse que as pessoas falaram isso. Eu nunca tinha ido pra um show do padre Marcelo Rossi, né? É, Fábio de Melo. Eu fui aqui na praia e achei tão interessante que você olha pra ele... Ele tá todo arrochadinho, todo... Mas ele é tão amiga, ele tem uma... Uma áurea. Uma áurea tão bacana que você não olha pro outro lado. Não olhou, Maguinha. Eu não olhei, mas tem umas meninas do meu lado que olhou, eita! Magali, tu vai pro inferno de roupita? Eu não olhei, eu juro, eu disse, caramba, que bacana. Olha pra mim, pra ver se você olhou. Aqui, eu, a minha cara. Olhou sim, olhou, olhou. Se rir, olhou. Se rir, olhou. Vamos mudar de assunto. Magali, pelo amor de Deus, isso é pecado, mulher. É, mas o Marcelo Rossi tá com um corpo legal também. Ficou ótimo, adorei, padre Marcelo. Que saudade, né? Desde que eu faço esse palco, você não falou. Maguinha, agora vamos falar. Falar em shape diferente, em corpo diferente. O filho do Faustão chamou atenção aí, porque apareceu bem diferente. Bem diferente também. Quando você falou aí do padre Marcelo Rossi, que perdeu 40 quilos, o filho do Faustão também, né? Ele fez a bariátrica, a cirurgia bariátrica e perdeu também 40 quilos. Só que, Desica, depois que ele fez a bariátrica, ele não tinha postado nada. Ele é adolescente, Maguinha. Acho que ele tem uns 18 anos, Desica. É, sim. Ele não tinha postado foto ainda após cirurgia. Olha, a cara do Faustão. Passou um ano, não foi? A cara do Faustão, menina. Igual. E aí, ele atualmente com a irmã, né? Essa aí é a irmã dele. Ele desejando fazer aniversário. Sim, mais do que também essa questão do corpo, o que chamou a atenção das pessoas foi que ele não tinha ainda aparecido desde essa mudança, foi? Exatamente, ele não tinha postado nada. Até porque ele não é tão público, né, amiga? Ele não é tão de estar aparecendo, fazendo postagem e tal. Mas aí, quando foi agora na aniversário da irmã, ele postou uma foto do nada. E aí, a internet veio, né? Caramba, tá diferente. Que bom, que legal. Até o rostinho também cheio, mas não é mais. É, né? É verdade. Nem lembro o nome dele, não. Parece muito com o pai mesmo. Muita cara do pai, gente. Ô, Maguinha, agora vamos falar de amor? Sim. Que tem um casal aí, né? Que já tava junto aí há seis anos. O Jesus Luz, que é DJ. Ele é DJ também, né, Maguinha? É, começou DJ, né? Começou como um DJ, modelo. Aí ficou conhecido mesmo por causa de quê? Porque namorou a Madonna, né? Que até hoje eu não entendo, meu filho. Você deixou aí a rainha do pop passar. O que será que aconteceu, gente? Será? Não sei, não me pergunte, Desica, que eu não sei. Mas o assunto é ele namorando aí, né? A Carol Ramiro, né? Que é DJ, viu, Desica? Meu amor, é um casal musical, né, meu amor? Deve ter uma música pra cada momento, né? Exatamente. Vamos ver, bota um vídeo aí. Agora vou te dizer, Maguinha. Foi fraco não, viu, meu amor? Pegou o beco pra Noronha pra pedir a mulher em casamento. Noronha, né? Olha! Seis anos juntos. Ele disse que a última vez que ele ficou tão nervoso, Maga, foi quando ele pulou de paraquedas. Então ele disse que ficou muito nervoso. Foi bonito, não foi? Olha ela nervosa. Olha o cabelão. Eita. Casal bonito, viu? Olha que lindo. Que lindo. Uma pitadinha de inveja, como assim, pode? Você pediu em casamento. Sabe qual é a vantagem? Olha. De você não ser um cara tão romântico. Sabe qual é a vantagem? E quando você é romântica, a pessoa quase desmai, entendeu? Uma vez a cada dez anos eu vou fazer um ato de romantismo desse. Quer não falar? A cada seis anos, né? Hoje foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Acho que disparado, assim. Eu nunca imaginei essa empresa, assim. Enfim, sempre foi muito romântica, assim. Eu sempre gostei dessa parceriana, né? O saco de Jesus é Capricórnio. Então, enfim. Nunca imaginei que isso aconteceria. Realmente, ele me surpreendeu muito. Eu conheço muito bem o Jesus há seis anos. E ele estava, assim, com isso planejado na cabeça dele há muito tempo. E eu nem, nem desconfiei. Felicidades ao casal, né, Maguinha? Vamos embora? Vamos sim. Segunda-feira a gente... Amanhã tem programa especial. E segunda-feira ao vivo a gente está de volta. Óbvio, não serve ainda, Desir. Arroba Magali Mel, dois L e Y. E arroba Desirê Fala. Vai lá. Um cheiro. Bom fim de semana.